Olá amigos do canal, e nós continuamos visitando todas as praias de Balneário Camboriú no litoral norte catarinense. Hoje eu quero convidá-lo a conhecer a praia de Itacoaras. Vem comigo! A praia de Itacoaras possui 1,1 km de extensão, com areia grossa e águas tranquilas, porém profundas. Um ótimo local para a pesca de arreleço, fato este que leva a mesma a possuir um pequeno núcleo urbanizado como uma colônia de pescadores. Localiza-se a 8 km ao sul do centro de Balneário Camboriú, com fácil acesso pela rodovia Interpraias. No canto sul da praia, está localizado o Canto do Santinho, que é uma pequena faixa de areia, que somente pode ser acessada por meio de trilhas. Considerada um dos refúgios de Balneário Camboriú, esta bela praia atrai diversos turistas que procuram um bom lugar para descansar. E aí A pretaia está em um bom lugar para a pesca de arreleção. A pretaia é um bom lugar para descansar. A pretaia é um bom lugar para que você possa ter um bom lugar na colônia de pescais. E aí E aí Tchau, tchau. Taquaras conta com uma boa faixa de areia dourada e grossa, o mar é calmo e de águas transparentes. Tchau, tchau. Música Música É uma boa opção para quem quer ter um dia tranquilo, seja descansando, pescando, fazendo uma caminhada ou apenas tomando um delicioso banho de mar. Música Música Em Taquaras, o turista conta com uma boa infraestrutura, com áreas de estacionamento, pousadas, bares e diversos restaurantes. Música 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 Para apoiar nosso canal, não deixe de inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações de nossos próximos lançamentos. Caso deseje, insira também os seus comentários que serão respondidos com todo prazer. Muito obrigado e até breve. Música 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 Música